João Vitor fazendo lance para o Léo Jabá, bola na área, o desvio do Oyá, a defesa do goleiro Kehler. O zagueirão João Vitor fazendo o cruzamento para a área, o Léo Jabá de primeira para o Fabrício Oyá. Domina, para, pensa, próximo a ele está o D'Aruan. Bom, bola adiantada, roubada pelo Ronald, botou na frente o camisa 7, entrou na área, grande lance e vai fazer, chutou mal demais. Boa jogada do Rodrigo, vai avançando, bom passe na direita para a chegada do Mantuan, cruzamento é bom, Léo Jabá ajeitou, Rodrigo! É do Corinthians! E que golaço! Rodrigo, camisa 10, é o chamado chute na veia, no ângulo do goleiro Kehler, na ajeitada maravilhosa do Léo Jabá, Rodrigo enche o pé para fazer o primeiro. Bola sobrando com o Oliveira, jogada individual, botou na frente, chutou cruzado, chutou para fora. Oliveira, o volante surpreendendo, aparecendo dentro da área e como o Ale bem observou, faltou o acabamento. Olha o Inter chegando, cruzamento, tirou esquisito a zaga, sobrou o Iago, dominou, bateu para fora! A bola passa raspando a trave esquerda do goleiro corintiano, quase o gol de empate do Inter. Melhor para a equipe do Internacional, Mila fez ali o pivô, recebeu a falta, o lance seguiu, vem avançando o Inter e a defesa do Felipe! Deu sobra aqui com o Iago, linha de fundo, cruzamento, ficou pedindo a saída, o juiz não deu, corta o Delamore, a bola carimbou no Gustavo. Da esquerda para a direita, Janpeter, levantamento para a área, para o Gustavo, Delamore cortou, Mila de primeira na trave! E toca na bola também o Felipe, quase o gol de empate do Inter, que chutaço do Mila! Mila fazendo o passe na esquerda para o Mossoró, está livre, vai avançando, está na área, tentou a tabela, bateu, desvio e é escanteio! Que chegada do Inter, que bola perigosa! Iago no cruzamento, a bola é boa, cabeçada do Fim, Delphi! Vamos ver o da Juan, a cobrança é perigosa da Juan, bateu na barreira, deu sobra, Carlinhos! É do Corinthians! O campeão dos campeões, eternamente! No último lance do jogo, a bola sobra com Carlinhos depois da cobrança de da Juan! Ele protege, na raça, enche o pé esquerdo para classificar o Timão para a final! Carlinhos bota o Corinthians!